Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu bordado, como ficou bonito, ó, pra vocês fazerem na casa de vocês, ó. Ficou muito bonito. O passafita, né? A fita é número 1, que vai no passafita, e a fita do bordado é número 0. O primeiro vídeo é esse do meio, das frôzinhas, depois a continuação do bordado. Ficou muito bonito, né? Ó que lindo que ficou. Pra vocês fazerem aí, pra vocês aplicarem em toalha, aplicarem em capa de botijão, aonde vocês desejarem, vocês aplicarem ele. Ó que bonito que ficou. Pra vocês fazerem aí. O meu tecido tem 35 de largura, com 17 de altura, que é uma faixinha. A fita eu medi 4 vezes a largura do meu tecido, tá? Agulha 19, tesoura, né? Pra vocês usar, pra cortar, né? Se vocês gostar do vídeo, dá um like pra mim, inscreve no canal, compartilha com amiga e amiga, desca lá no sininho, pra todas as notificações. Faça seus comentários, Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um. Faz o bordado aí, ó. Aqui é o começo do bordado, ó. Começo. Comecei com... 5 pontos, né? Meio. Aqui é o final, ó. 5 pontos de novo. Não é? Você começa com... Com a quantidade de pontos que vocês começaram, vocês têm que terminar, tá? Pra não dar errado o bordadinho em vocês e nem ficar torto. Fica muito bonito. Olha que bonito que ficou. O mais perto, a fita é cor mel, né? Eu não sei o número dela, porque eu compro por metro, né? Mas vocês podem comprar aí, se vocês tiverem aí sobrinho, vocês fazem o bordado. Quiser fazer dessa cor, pode fazer também. Agora, se vocês tiverem outra cor e quiserem fazer, vocês fazem aí. Fica muito bonito. Né? O bordado aí, ó. Aí vocês aplicam na toalha. As meninas perguntaram como que aplicam na toalha. Na toalha, você tem que medir a faixinha um pouco mais grande do que a faixinha da toalha. E não é daquelas toalhas furadinhas, que a laje é própria pra bordar a vagonite. É dessas outras tampadinhas, sabe? Que não é furadinha. Aí vocês medem o comprimento, deixam a margem de dobra pra passar a costura. E medem a largura certinho, porque tem que apanhar o passafita, né? Também, que não pode ficar muito pequenininha, né? Porque tem que costurar depois. Fica muito bonito, tá? Bom. Aí se vocês quiserem fazer maior, vocês fazem. Mais comprida, mais larga. A minha é com 17, porque é alto 16, 16, 15. Dependendo da toalha, tá? A largura da faixinha da toalha, é a altura da faixinha da toalha, tá? E a largura também. Vocês tem que medir. Fica bem bonito, ó. Ó. Faz aí na casa de vocês. Agora, nessa quarentena agora, pega umas encomendinhas. Faz pra vocês mesmo. Fica muito bonito. Pra fazer. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Fica muito boa.